Durante mais de 20 anos, Laftel permeou os sonhos de todos os fãs de One Piece. Como é e como vai ser quando Luffy chegar nesse lugar? Quais mistérios e segredos ela guarda? O lugar onde somente o rei dos piratas, Gold Roger, pisou. Acontece que temos novas informações bombásticas que revelam que todos nós pensamos algo muito errado sobre esta ilha. Isto mesmo, durante todo este tempo, o nome de Laftel nunca foi Laftel. Quer saber seu verdadeiro nome? Então se liga, eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Olha, eu estou até arrepiado aqui. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Porque temos informações bobásticas do mundo de One Piece. Se lembra da ilha de Laftel? Pois bem, não é bem Laftel o nome. Não é esse nome que usamos durante todo esse tempo. Alguns utilizavam Raftel por conta da pronúncia do L que acaba virando R. Quem não se lembra aí da Conrad? Quando lançou uma pista aqui chamando Luffy de Ruf. Vinha com Ruf lá. Então chamavam de Raftel ou Laftel. Geralmente causando esta divisão. Bom, todos nós estávamos errados. Então eu queria dizer pra vocês, antes de começar, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações. Porque tem muitos vídeos bons esta semana sobre One Piece. E mais um recadinho. Antes de começar o vídeo, eu aviso que teremos uns spoilers meio pesados aí do filme One Piece Stamped. Porque vamos falar diretamente do tesouro de Gold Roger. Por isso, se quiser esperar o filme pra não estragar a sua experiência, eu entendo perfeitamente. Pode deixar o seu like aí e fechar o vídeo. Se não se importa e quer ver a sua cabeça explodir, segue aqui comigo. Aliás, como pré-vei dos vídeos que vem, amanhã tem a história completa de Douglas Bullitt. O homem que superou Silvers Rayleigh, será? E na sequência também tem a história completa do filme. Mas hoje, meus amigos, eu trouxe algo direto lá do filme. Algo que Oda nos enganou praticamente por 20 anos. Ou quem sabe, nós mesmos nos enganamos. Como vocês sabem, eu gosto de revisitar os detalhes dos pontos da história para refrescar a sua e a minha memória. Por isso, vamos falar o que sabemos até agora da última ilha da Grand Line. Laftel é a ilha no final da Grand Line. Somente quem chegou lá, segundo dados, a esta ilha foi o rei dos piratas, Gold Roger. Acredite-se que nesta ilha esteja a localização do maior tesouro do mundo deixado por Roger, ou One Piece. Ainda não sabe-se muito quanto a esta ilha, sendo considerada praticamente uma lenda por muitos. E mesmo pelos fãs, estas lendas contadas por mais de 20 anos têm poucas formas. Lá, possivelmente, é onde vamos também encontrar o rio Poneglyph. Ou seja, o lugar que Nico Robin mais deseja conhecer. O lugar que contém toda a história do mundo e do século perdido. Para chegar lá, são necessários quatro Poneglyphs de localização. Os Rhodes Poneglyphs. Atualmente, um está em posse de Big Mom. Um está com o Kaido das Sem Feras. E um com os Minks. E um está perdido. Aliás, o quarto Poneglyph eu já fiz um vídeo de quem possivelmente vai encontrar. Eu deixo o link aqui na descrição porque é um vídeo muito legal. Dá um confere. Bom, dizem as lendas que os Poneglyphs do caminho, cada um revela um ponto determinado em um lugar do mapa do mundo de One Piece. Quando todos os quatro pontos forem decifrados, torna-se possível discernir o lugar no centro desses pontos. Onde todos eles se cruzam. E ali é o verdadeiro caminho para Laftel. O X mostra o caminho para o tesouro. Gold Roger e sua equipe são as únicas pessoas conhecidas por terem atingido a ilha. Roger ofereceu a Barba Branca informações sobre como chegar a Laftel. Mas Barba Branca se recusou por conta de ter os seus próprios sonhos. Seus sonhos eram alcançar o seu próprio tesouro. Edward sempre quis ter uma família. Não tinha interesse em One Piece. Mas Barba Branca era um dos poucos que sabiam a verdade sobre o lugar. Pois ouviu do próprio Roger que aliás lhe contou o que era o significado e a vontade dos dele. Essas informações estão diretamente ligadas com as novas descobertas feitas pelo filme. Pouco foi visto da ilha. Mas a sua costa parece ser composta de vários penhascos íngremes com grandes quantidades de áreas desérticas. Embora haja alguns objetos que parecem estarem em formas de edifícios. Seria essas as ruínas do reino antigo o que Roger descobriu lá. E por que Silvers Rayleigh não demonstrou muita emoção quando conversou sobre essa história. O que ele quis dizer que talvez ele, Roger e mesmo os estudiosos de Ohara tiraram conclusões precipitadas. Por enquanto fica na nossa imaginação. Assim como a aura de Laftel. Mas e se eu dissesse pra vocês que o nome da ilha nunca foi Laftel. E que no filme de Stampede tivemos a real romanização da palavra. O real nome revelando algo bombástico. O mote do filme de Stampede é sobre um festival pirata. Onde piratas de todo o mundo vão se reunir em uma competição. E o vencedor iria receber um tesouro muito específico. Um tesouro do próprio rei dos piratas. Dado há muito tempo como perdido. E o tesouro perdido de Roger é uma Eternal Pose. Ou um Log Pose eterno para a última ilha. Literalmente um ingresso grátis para o One Piece. Se você não se lembra o que é uma Eternal Pose. É um tipo especial de bússola. Como uma Log Pose normal. Ela registra ondas magnéticas especiais de uma ilha dentro da Grand Line. Permitindo ao usuário saber qual caminho percorrer para chegar ao seu destino. Ao contrário de um Log Pose comum que redefine suas gravações em novas ilhas. Um Eternal Pose aponta sempre para a mesma ilha. Não importando quanto tempo ele ficar em outro lugar. A primeira vez que vimos um Eternal Pose foi no capítulo 113 do mangá. Uma Pose que apontava diretamente para a ilha de Alabasta. E se você notar aqui temos o nome de Alabasta registrada nessa Pose. Pois bem meus amigos. E quando foi mostrado no filme a Eternal Pose de Laugh-Tel. O que temos escrito nela? Isso daqui. Laugh-Tail. Esta é a primeira vez que temos a romanização oficial da palavra. A ilha de Laugh-Tail em tradução livre vira algo como a ilha dos contos dos sorrisos. E é por isso que eu amo o Oda. Em japonês você pode escrever os mesmos caracteres para formar Laugh-Tail e Laugh-Tel. Sim meus amigos. Nós apenas assumimos que era Laugh-Tel por todos os anos. E Oda apenas nos enganou por meros vinte e tantos anos. Com essas informações fica impossível não ligar os de a ilha. A vontade, a determinação deles e o seu sorriso na morte. Algo também interessante que acaba até nos remetendo as histórias de Norland. O mentiroso. Uma ilha com tesouro e pessoas que não acreditam que exista. Ou que pelo menos entenderam a história de forma errada. Chamando sua história de um conto engraçado. A quarta parede é praticamente quebrada aqui. Oda é Norland, o mentiroso. E nós somos as pessoas que caíram em seus contos interpretando eles de forma diferente. One Piece tem três grandes mistérios. O que é One Piece? O que é a vontade dos D? E o que aconteceu no século perdido. E estamos mais pertos desta conclusão. A ilha de Laugh-Tail lembra outro ponto. Tail que traduzido vira um conto é muito parecido com outra palavra. Fábula que em inglês vira Fable. E Fable quando rearranjamos as letras temos o nome de um certo país que pode ser um próximo arco. O país chamado de Elbath. Basicamente a diferença entre uma fábula e um conto é o seguinte. A fábula é uma história, uma pequena narrativa em que os animais ou forças da natureza falam. E dialogam uns com os outros. Como se fossem humanos. No final há sempre uma lição demoral a retirar desta fábula. O conto é uma forma de narrativa estilo prosa de menor extensão no sentido estrito de tamanho. Suas principais características são concisão, precisão, densidade e unidade de efeito. O conto precisa causar um efeito singular no leitor. Muita excitação e emotividade certamente estão em um conto. Então espere por isso nos momentos finais de One Piece. Teremos uma fábula em Elbath e um conto bombástico quando chegamos em Laugh Tale. A ilha dos sorrisos. Fenomenal hein galera. Quase 20 anos pensando que era Laugh Tale. E agora sabemos que é outro nome? Que interessante isso. Eu gosto como Oda guarda essas coisas. E só temos confirmação quando sai a romanização completa. Porque as escritas, os caracteres japonês podem ser lidos como Laugh Tale ou Laugh Tale. Sensacional. Então fiquem ligados. Vou trazer a história de Douglas Bullitt. Óbvio que nem tão completa assim porque ainda não assisti o filme. Não tem legendas ainda se você está procurando aí. Acabou de sair no Japão e geralmente leva aí de um mês ao mês e meio pra chegar aqui no ocidente. Tudo traduzido. Mas eu vou trazer a história então de Douglas Bullitt. E vou trazer também um resumão do filme. Que quem fez foi a The Libre of O'Hara. Um site muito bom que ajuda bastante a comunidade. Está em inglês. Eu vou traduzir e vou trazer um vídeo pra vocês. Mas todos os créditos dessas infos vem lá da Libre of O'Hara do Arthur. Que já assistiu o filme lá no Japão. E conseguiu trazer infos inéditas pra gente. Se quiser conhecer o site dele eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso galera. Durmam com esse barulho aí. Não é Laugh Tale. É a Ilha dos Sorrisos. Os contos dos sorrisos. Sensacional. E quem diria que o outro conseguiria nos enganar. Mais uma bomba. Mais um plot twist. Que só One Piece consegue nos fazer ter. Compartilha com seus amigos aí. Pra eles saberem dessa novidade. E saberem como chamar, na verdade, a última ilha de One Piece. Mas por enquanto é isso. Se você gostou, likezera. Compartilha com todo mundo aí. Porque o canal é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.